Você está sozinho? Não, é... eu... eu estou com os meus amigos peixes. Mas e os seus amigos que não são peixes? É... que eu não tenho muitos. Qual é o seu nome? Eu me chamo Max. E quantos anos você tem? Acho que a gente tem a mesma idade. Acho que somos um pouco mais velhos.